Fazer uma coisinha diferente hoje. Como os deputados e senadores estão saindo de recesso, eu já ia dizer férias, olha o ato falho. Eu já ia dizer férias, estão de recesso, pessoal. Recesso não é férias, não é férias. E assim, acabou esse ano no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado, pessoal. Porque agora eles saem de recesso, voltam lá em agosto, já com as campanhas, com as candidaturas de vereador e a prefeito lançadas, com as campanhas já na rua. Então nós não vamos ter mais nada, praticamente, dentro do Congresso esse ano. Esse ano vai ser agora de pauta eleitoral total no segundo semestre, pessoal. Mas então, o movimento está fraco lá. eu fui buscar aí em alguns portais notícias relacionadas com o Congresso, com a Câmara dos Deputados, com o Senado. E aí, pessoal, eu queria perguntar para vocês, que é o que eu estou trazendo aqui, os galãs feios. Vocês conhecem os galãs feios, né? Quem é que não conhece os galãs feios? Não é só aqui o galã velho, bonitão, o porchinho, né? Tem os galãs feios aqui também. Brincadeira, brincadeira, tá, pessoal? Mas, assim, o que os galãs feios estão trazendo aí? O deputado príncipe, né, pessoal? Para que serve um deputado príncipe? Fica a pergunta aí para vocês, tá? Eu quero travar esse debate com vocês. Eu quero que vocês usem aqui a caixa de comentários para me dizer para que serve um deputado príncipe, um deputado monarquista, um deputado que recebe laudêmio da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Laudêmio, para quem não sabe, é um imposto que existe lá na cidade de Petrópolis, que é revertido para a família imperial. A família imperial, gente. Gente, o Brasil é uma república. Há mais de um século, quase um século e meio de república, e a família imperial recebe laudêmio ainda, gente. Então, me digam aqui, na caixa de comentários, para que serve um deputado príncipe? Quem é que elege um ex-príncipe, um herdeiro de príncipe? Sei lá o que esse cara é. Como é que a gente vai definir essa figura? Quem é que elege essa figura para ser deputado do Brasil, gente? Tá? Vamos ver o que o Galãs fez, estão trazendo aqui. Olha só, além de príncipe inútil, é ignorante. Olha o que eles vão trazer aqui, ó. Antes de soltar o vídeo, vou pedir para deixar a curtida e usar aqui a caixa de comentários para dizer de que cidade vocês estão assistindo também, tá, pessoal? Então, digam aqui, de que cidade estão assistindo e para que serve um deputado príncipe. Peraí, a gente falou do pilhado, a gente falou do pilhado, comentando sobre eleição francesa, ele é uma pessoa que é especialista nisso, vocês sabem muito bem. Vamos falar sobre outro especialista em eleição francesa, que é o príncipe surubeiro, o Felipe de Orleans e Bragança, que cunhou um novo tema. O príncipe surubeiro? Essa eu não estou sabendo. Estou por fora dessa aí, do Hélder Maldonado. ...ficar a Marine Le Pen. Para ele, Marine Le Pen é direita socialista. Menos. Direita socialista. O que é direita socialista? Vocês já tinham ouvido falar nesse termo? Pois é. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado federal pelo PL de São Paulo, disse que Marine Le Pen faz parte da direita socialista. Mas eu acho que é uma novidade. Estou dizendo que é ignorante? É aquele papo, né? Marine Le Pen mora com uma amiga, cria vários gatos no mesmo apartamento. Ele está sabendo que um dia vai chegar aquele momento em que ela vai falar, é realmente, não é minha amiga. A gente namora há 45 anos e ele vai falar, não, não, mas está vendo? É socialista, entendeu? Namora outra mulher, então é socialista. Não tem nada a ver com nós. Mas foi isso que ele disse. Esse é o jornalismo declaratório da Folha de São Paulo e que publicou ipsis literis o que o Príncipe Surubeiro falou, velho. A Folha de São Paulo, Príncipe Surubeiro, é sensacional, né? A Folha de São Paulo publicou isso. De acordo com o Alexandre Frota, ele faz suruba, não é a gente que está dizendo, tá? Boa, Alexandre Frota. Gente, o que é isso, cara? O que é isso, cara? Assim, a Folha de São Paulo dá espaço para o príncipe, o deputado surubeiro príncipe. Ah, é impressionante. Achou aí, Bezzi? Achei, está aqui na mão. Então põe na tela, Marco Bezzi. Le Pen é direita socialista, diz deputado bolsonarista. Luiz Felipe de Orleans e Bragança afirma que derrota na França mostra limites de adotar discursos belicosos. O deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, a gente teve padre, agora tem príncipe. Olha o estilinho, olha a figurinha, que coisa patética, né? Um herdeiro de príncipe, né? Um herdeiro de imperador, sei lá do que que é esse cara aí. Esse cara é até mentira, que é herdeiro de... Nem deve ser. Nem deve ser. Diz que o fracasso do partido de Marine Le Pen de conquistar o poder na França mostra os limites de a direita adotar um discurso belicoso. Isso vale para o Brasil. A gente tem que entender a necessidade de uma transição para o novo modelo. Não pode haver uma ruptura, afirma ele. Vai dar certo, claro. o centro aqui. A extrema-direita realmente vai abraçar vocês todos. Ele afirma concordar com o senador Ciro Nogueira, que disse à coluna Mônica Bergman que eleição na França mostra que a direita brasileira não pode ser radical e alienar o centro. Mas já alienou faz tempo. Faz tempo, hein? Faz tempo. Desde o PSDB nem existe mais. A nossa imprensa, bagaceira, né? Bagaceira, essa imprensa brasileira fica dando espaço para essa corja fascista, ignorante, negacionista. Como é que a Folha de São Paulo bota uma figura que é um deputado falando em direita socialista, gente? É a consagração da desinformação num jornal de grande circulação que, graças a Deus, cada vez tem menos leitores. Graças a... Que bom que tem menos leitores, né? Esses jornais decadentes. Decadentes. Ele afirma membro suplente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o parlamentar é um dos bolsonaristas mais atuantes em temas internacionais. Tá trabalhando aí, cara. Caralho, a gente tá explodido, então, hein? É, príncipe, rei, não trabalha. Segundo ele, a Le Pen foi derrotada porque a esquerda soube capturar alguns temas da direita, como imigração e empreendedorismo, embora de forma mais moderada. A própria líder francesa, segundo ele, não é uma direitista puro sangue, apesar de ser considerada extremista pela maioria dos anos. Não sou fã da Le Pen, ela é sindicalista abortista, é uma direita socialista. Ela quer reverter a reforma da Previdência. Que direita é essa pergunta? Que bela entrevista, hein? Que bela... Não tinha nada pra fazer. Grandes declarações. Grandes declarações de Luiz Felipe de Orléans em Bragaço, que só é lembrado exatamente quando fala merda em entrevista. Até então, muita gente nem sabia que ele era deputado federal. É isso aí, cara. Não, ele que fazia parte de uma comissão importante. Mas será que ele não... Só ganha destaque por falar merda. Por falar merda. É só o que essa gente sabe fazer. É falar merda. Dizer que a Marília Inepen é uma das maiores reacionárias da geopolítica mundial. Uma filha de um fascistão. Ela também é uma fascistona com políticas anti-imigração. Dizer que é socialista é merda pura. É merda sem filtro. E esses jornalões da nossa mídia golpistas estão abertos para esse tipo de coisa. Abertíssimos para esse tipo de coisa. Ele não está confundindo as coisas? Será que ele não está querendo dizer que a Marine Le Pen é parte do Partido Nacional Socialista, aquele da Alemanha, de 100 anos atrás? Porque aí pode até ser. Confundindo, né? Vamos concordar. Pode ser. Pode ter acontecido. Pode ser. É... O que a gente tem aqui? Deixa eu ver o que a gente tem. Não, e aí você vê, né, cara? O cara estudou em escola de elite no Brasil e fora. Aí quando fica idoso, dá esse tipo de declaração. Mas isso não é à toa não, viu, Marco Bezzi? Isso aí não é à toa. Sabe por que ele dá esse tipo de declaração? Está apagado, está em baixa, daqui a pouco tem eleição de novo. E o pessoal começa a dar ouvido para ele, nesses jornais, nesses veículos, para que ele aproveite essa oportunidade para fazer o algoritmo trabalhar. É isso. Tem que falar um monte de merda para aqueles idiotas bolsonaristas que procuram esse tipo de candidato que passa falando merda, vai lá e vota nesses caras, né? É isso? É exatamente isso que o Helder pescou aí. O algoritmo trabalha pelo nome dele. Então tem um pouco de burrice? Claro que sim. Mas é muito mais mal-caratismo do que qualquer outra coisa, velho. Bingo. Ele está sendo um mal-caráter para que o algoritmo trabalhe por ele. E ele tente aparecer novamente. Porque a única vez que ele apareceu de fato como político foi quando levaram o nome dele para ser vice-presidente do Bolsonaro. E depois, quando o Frota disse que ele era um tomás participante de Surubas. E nunca mais se ouviu falar desse sujeito. Mas uma prova de que, além de delirar em ser príncipe, esse cidadão delira em análises políticas também. Manja tudo, hein? Do cenário francês. Luiz Felipe de Orleans e Braganas. Essa do Frota eu não sabia, né? Essa aí. Um surubeiro. Eu não sabia dessa. Eu confesso que não sabia. Vocês já sabiam disso? Eu não sabia. Tomar o informado, hein? Tomar o informado. Mas, galera, sim. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim de mais um Enfoco no Congresso. Quem não deixou a curtida ainda, deixa a curtida. Recadinhos finais. Mas escutem os recadinhos finais. Ainda dá tempo, ó, de deixar um comentáriozinho ali, ó. Dizer a cidade que assistiu. Sugestões. Críticas. Se eu tô mais feio ou mais bonito que o Helder Maldonado e o parceirão dele ali nos galãs feios, pode deixar aqui nos comentários, ó. E assim, ó, galera. Pix do canal, tá? Pix do canal. Ficou o QR Code aqui, ó. QR Code ficou aqui o tempo inteiro. Clube de membros. Clube de membros aqui, ó. Clica no Seja Membro. 1,99 por mês. Como diz o meu camaradinha Ismael, é meia coxinha por mês, né? Pra ser membro do canal aqui. E ter selos, ter emojis, ter prioridade na leitura e na resposta aos comentários, fazer parte da comunidade, ajudar o canal, né? Vai nessa, galera. Vai nessa. 1,99. Vamos apoiar a voz trabalhadora aí, né? E aqui é de graça, ó. Essa aqui é de graça. Barbadinha do canal. Grupo de WhatsApp e grupo do Telegram. Se tu não tá cadastrado ainda, eu te convido a clicar nos links que estão aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Clica ali nos links, te cadastra nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram e começa a participar lá, conversar com a galera, deixar comentários, sugestões também nestes canais aí. E assim, ó, galera, por fim, verifiquem aí a inscrição de vocês e se o sininho tá ativado, porque o YouTube vem tirando inscrições do canal, tá? Então é importante que a gente, vocês sempre que acessarem o canal, deem uma conferida ali pra ver se vocês estão inscritos e se o sininho tá ativado. Certo, galera? É isso. Satisfação ter estado aqui com vocês. Paz entre nós. Guerra aos senhores.